Senhora? Senhora? A senhora é funcionária da Assembleia? Senhora? Mas por que a senhora tá correndo se a senhora não é funcionária da Assembleia? Não quer conversar comigo? Senhora? E aí galera, beleza? Estou aqui no Escape Tease e olha só a minha aparência que eu tô aqui agora, cara. Eu virei o tal do cabeção, né? Parece que eu virei ele e tô tipo gigantesco ou algo assim, né? De longe. É, se eu olhar bem de longe, fica bizarro o negócio. Isso é muito legal. Ó, mina, para de clicar no queijo, cara. Vamos clicar aqui então à toa, desse jeito assim. Ó, é assim que você quer, mina? Clicar no queijo, no tal do queijão? Ué, fechou. Corre, o rato tá vindo. Ô, Bacon, corre, Bacon. Tem um rato vindo aí, cara. E eu não lembro o que eu tenho que fazer. Eu não faço ideia mais. É pegar as chaves. Eu tô lembrado disso, eu tô. E pegar todos os queijos é ok também. Disso aí também eu tô fazendo ideia já. Agora, onde está esse tal do rato? Aí já é outra história bem mal contada. E esse cara aqui no canto? Aí, eu peguei um queijo já. Aí, ó. Já foi um. Agora falta mil. Olha lá, ele tá ali. Ô, eu vou driblar ele, que aqui é o cabeção. Meu Deus. Ah, pega eu então. Vamos ver. Uhul. O Extra Life me salvou. Cara, é da hora esse Extra Life. Corre. Consegui. Tô fugindo. Ué, eu voltei tudo de novo? Não, não era isso que eu queria. Menininha. Não corra do cabeçone. Ela corra do cabeção. Eu tô meio que grande, né? Comparado a ela. Outra pessoa pra me seguir. Não corra. Não corra. Por que ela tá correndo de mim? Eita, tá vindo. Tá vindo. As pisadas dele, gente. Se engafunda o chão, cara. Eu realmente não sei onde tá nada. Eu não acho nada mais. Eu tô muito perdido. Onde é que eu tô? Achei outro queijo. Agora, pra onde eu tenho que ir, não faço ideia. Eu vou seguir caminho reto e ver... Ah, ele tá vindo. Credo, que assustador. Achei outro queijo aqui, bem escondido. E, no caso, é onde está a chave verde. Beleza, isso aqui vai me ajudar muito. Que top, não é mesmo? Agora, o que eu tenho que fazer é me jogar, né? Daqui de cima. Aqui tem um queijo também nessa sala, se eu não me engano. E tem a entrada pra porta azul. Não é mesmo? Não estou enganado. Eu estou correto. Cinco de nove. Estamos quase lá. Já, já. Vou ter os nove queijos. E eu vou poder passar, né? Vamos pular ali pra mim conseguir usar a chave green. A chave verde. Olha as pisadas dele, velho. O bichão, ele pisa com força no chão. E eu já caí aqui na boca do bicho. Vamos entrar aqui, então. Vou pegar o portalzinho e aqui vai acontecer coisas, tá? Que eu não posso revelar pra vocês. Olha que bizarro. Eu venho aqui e coloco três, oito, quatro, dois e plau! Cadê? Eu estou lerdo ainda. Não. E é só ir direto. Pega direto. Não olhe pra trás. Eu vou olhar assim. Pega direto. E eu não vou clicar nesse... Se eu não me engano, eu vou mostrar pra vocês. Tem um barulho estranho aqui, mas é normal, tá? Não tem bicho aqui, gente. É só pra assustar mesmo. Porque não existia bicho até onde eu entrei. Eu não vou... Ah, não. Tem... Eu sou obrigado a pegar o queijo e sair daqui. Pegar a chave vermelha. Pegar a lata. Pegar o queijo e vazar. Meio que forçado a isso. Vamos dar a chave vermelha agora. Onde? Não lembro. Achei. Menina carequinha. Ai, 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 ai. Ui, ui. Pegou uma mina ali. Ai, pegou outra também. Cara, que medo. Ah, tá vindo, menina. Corre, menina. Você tá maluca? Que medo, cara. Tô com cagaço. Isso aqui é mesmo. Só é uma sala... É, o portal. Acho que eu vou entrar aqui, será? Não, não vou entrar aqui. Eu vou. Não, não é aqui. É aqui sim, ó. Que eu tô ficando maluco. Ou não? Não. É a parte que sobe. Não, é aqui mesmo. Agora eu tô confuso. Eu vou vir por aqui de novo, vai. Vamos ver se aqui eu encontro a resposta. Ó, já apareci aqui. Beleza. Agora eu vou pegar o portal que vai me levar direto no lugar. Aonde tem que colocar a tábua. Mas primeiro eu vou ter que sair daqui. Mas antes eu vou pegar logo o tal do queijo. Que já tá aqui, ó. Eu pulo direto. Ih, cagadinha, hein? Não, vai. Gente, me ajuda. Pula. Isso. Mais um pouco só, vai. Não. Eu tô muito doido. Por que que eu pulei direto? Cara, eu tô realmente muito confuso com essa situação. Aí eu pulo. Vou. Isso. Agora eu vou. E vou. E vou. E vou. E pronto. GG. Minas amigos. Vamos pegar de volta a porta pra sair. E aqui chega a tábua. Colocando a tábua você atravessa. Pega a chave azul. Ok. Azul. E agora pra onde eu vou eu não faço ideia. É pra lá? Pra cá? Pra lá? Eu vou pra lá então, né? Uma opção que me resta aí. Não. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele é maluco. Ele é maluco. Corre. Minha, você traz o bicho pra mim. Tá ficando doida? Eu tenho medo. Eu sou medroso, menina. Vixe. Ele tá vindo de novo atrás de mim não, né? Ele tava pra cá, ó. Olha ele voltando. Não. Ele tá voltando. Volta. Corre. Se eles estão aqui comigo, eu vou seguir a menina. Vamos. Não. Aí fica difícil pra mim. Segura ele aí. Vá. Ele tá ali. Socorro. Cheguei. Vou partir. Não tem como. Não tá dando mais. Aconteceu algo, gente. Eu tava reunido com todo mundo numa sala. E eu tava na beiradinha assim da porta. Só que o que eu não esperava é que o bicho iria me atacar do nada. Ele literalmente me atacou. Eu estava... Eu e mais três. Nós três morreu no mesmo lugar. Porque eu fiquei parado aqui sem fazer nada. Cara, agora eu vou ter que pegar tudo de novo. Tudo de novo por causa de você. Não tudo, né? Mas eu vou ter que pegar... Eu vou ter que dar um jeito de conseguir as chaves novamente. Coisa que eu não tenho mais. Tem que fazer todo o procedimento que eu já fiz. Não. Corre com o queijo na mão. Corre. Eu vim pra cá então. Acho que é pra cá que tinha alguma coisa. Ou não, né? Tô muito perdido. Olha ele vindo atrás de mim. Agora se deu ruim. Ele tá vindo. Subi, subi, subi. Deu bom, gente. Deu bom. O bom é que ainda continua aqui. Chave azul. Agora eu só preciso fazer aquele mesmo processo. Só que agora, né? Eu vou pular aqui, ó. Tem um bicho aqui me esperando. Quer ver? Não, não tem bicho me esperando nenhum. Sai, criatura ruim. Bicho do mal. Ele tá vindo. Ah, já tem... Já peguei isso aqui. Eu vou embora. Tô indo embora. Valeu pra vocês aí. Foi bom quando a nossa amizade durou. Porque nós não temos mais amizade, viu? Tô indo embora. Volta aqui de novo? Ué? Eu tô andando em círculo. E o bicho tá vindo daqui, ó. Agora sim eu vou encontrar, gente, ó. Funcionou. A minha... Meu radar, né? O cabeção aqui, ó. Me guia. E eu consegui voltar aqui de novo. Onde eu vou estar usando a blue key. E vai faltar dois queijos apenas. Esse e outro que tá na sala... Não, esse aqui não. O outro ali atrás, é. Esse daqui, ó. Falta esse daqui. E outro agora que vai estar já, já. Vou clicar aqui. E corre. Corre. Esqueci esse detalhe. Ai, corre. Não, ali não dá pra passar, não. Não, ratão. Não me atrapalha, não. O ratão tá ali, louco, ali, querendo morder alguém. Mas dessa vez não vai ser eu, não. Pega e vaza. Vai embora. Agora, onde abriu isso, eu não faço ideia. Deve ser pra lá, né? Onde é que tá esse rato? Credo, credo. Socorro. Alguém me ajuda. Deixa eu entrar aqui, ó. Aqui e depois vir aqui esse lado. Pronto. Cheguei no meu local destinado aí a correr e já consegui fugir. Eu não vou te deixar. Eu não vou deixar vocês, o carinha do... Eu sinto muito. Mas eu vou deixar vocês, sim. Enfim. E literalmente o jogo, ele te banem logo em seguida, né? Ele dá tchau pra você logo em seguida. Você foi removido dessa experiência. Ou, né, completei o game. Galera, eu fiquei preso aqui no armário. E o cara me viu, ó. Eu tô muito estranho aqui, certeza. E aí, amiguinho, beleza? Vou pegar. Se eu fico no canto, aqui principalmente as pessoas só veem minha cabeça, cara, só. E eu não consigo me ver. Então isso é ruim. Porque é interessante as pessoas só veem essa parte de mim. O que eu quero descobrir agora é se tem como subir no ratão. Eu quero descobrir a fraqueza dele. Será que tem como bugar ele? Eu vou tentar isso agora, tá? Antes de encerrar o vídeo. Mas é que nem sei o que é essas luminárias. É só pra, sei lá, clarear mesmo aqui. E pronto. Amigos, me espera, amigos. Tô chegando aí. Tá tendo uma balada ali. Ó, eu vou pegar a coquinha primeiro. E a chave, né? Que é bobeira você pegar a parada direto já. Vamos beber isso aqui então, à toa. Vamos beber mais. Tem que beber. E lembrando, gente, que essa garrafinha aqui é uma badge, tá? É uma garrafa que, tipo, você pega e você desbloqueia uma badge. Ah, e agora? E parece que acelera mais. Ah, não. É que eu tava no lugar lento. Esqueci dessa parte. Cadê o rato? Vou esperar ele, ó. Não é aquele vinho. Ele vai pegar eu e... Pronto. Vou ficar aqui perto dele. Ah! Deu ruim, gente. Parece que não é assim que funciona muito bem, não. Deixa eu ver se ele vai vir. Ratinho. Ratão. Cadê você, ratão? Cadê o rato? Tá correndo atrás de alguém. Aí, vem cá, rato. Rato, venha. Aqui. Ele correu pra lá. Ele tá aqui, ó. Olha ele ali. Rato, aqui, rato. Aqui, rato. Uh! Uh! Corre! Corre! Cara, é muito fácil driblar ele, ó. Será que nas costas ele pega? Oh, eu quase entro nele. Eu vou entrar. Ah! De frente ele pega, gente. Entendi. Cara, eu quase que faço um marabalismo ali. Um marabalismo. Mas é isso. Tamo junto. Até a próxima. E falou. Fui. Jesus. é isso. Um marabalismo ali. E aí, ó.